Música E a liberta é pra, é pra, o nosso amor, a última somagem, é pra, além do que eu vou voar, só que eu sou você, e vou ver a sua, é pra, a graça está distante, é pra, o que eu vou voar, eu vou voar, amor, Deus, 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 Deus Música 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 Música